E aí se eu for um barulho aqui fora? Bruno! Seu nariz tá sangrando, viado! Viado, o tanto de sangue tá no chão, fi! Bruno, seu nariz, mano! Caralho, viado! Bruno, você tá bem, viado! Bruno! Bruno, Bruno, seu nariz tá sangrando! Bruno, vai que comenta! Fala, galera! Ciborgue na área, começando mais um vídeo pra vocês! Galera, sejam bem-vindos ao meu canal! Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar muito! Pra quem não me conhece, eu sou Ciborgue, vou em lugares abandonados, lugares assombrados, faço investigação sobrenatural pra você! Meu canal não é só de react, então entra aí pra conferir! Rapaziada, ontem não postei nenhum vídeo porque não tava muito legal! Essa semana aí passei por algumas decepções, posso dizer assim, do YouTube mesmo, não do YouTube, mas sim... Ah, enfim, rapaziada, não tem um porquê eu trazer isso aqui, tá bom? Enfim, rapaziada, só que ontem, desde ontem à noite, muita gente mandando mensagem pra mim reagir ao vídeo do Lolo Bolado, rapaziada! Parece que aconteceu algo com o Brunão, vamos ver aí, já tô até curioso pra saber o que aconteceu, tomara que não seja nada grave! E vamos aí deixar a chinela no like, comentar muito, se vocês quiserem que eu traga mais o Lolo Bolado aqui! Tamo junto, vamos lá, bora lá! Passo! 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 abandonada, a maioria das vezes são coisas ruins, são obsessores são até demônios e a gente indo fazendo oração, indo com colares de proteção, pedindo licença já é muito perigoso se tu tiver com a vibração baixa o espírito vai conseguir obsessor ou até demônio encostar em ti sim, tá bom? se você não tiver preparado agora, a gente fazendo oração já é bem perigoso imagina você ir sem proteção nenhuma tomara que não seja isso que aconteceu mas se for fica como um aviso para os meninos eles realmente entender que o sobrenatural não é brincadeira, que eles começam a se proteger mais, tá ligado? ainda mais o Bruno é uma gente boa demais de vez em quando eu troco ideia com ele ali no Instagram é muito gente boa é rugido, supostamente de onça calma aí que eu vou desligar a internet que eu tinha esquecido bora lá como é que a onça faz, Lolo? então a gente vai passar pra frente que aqui a gente vai até quem quiser ver o vídeo completo vai lá no canal do Lolo aqui a gente vai até a via de fato já não tô meio sério da cabeça vamos lá, vamos entrar lá, Lolozito vamos entrar, vamos lá vamos tudo juntos, Lolozito de bermuda de novo tudo de bermuda nesse mato aí, né? cê é louco mano, um galho quebrando é outra coisa muito interessante e perigosa é os seres da mata pode ter egum ou coisa do tipo ali corpo seco então eu já falei mil venceras a mata são bem mais poderosos do que espíritos trancados em casa ou coisa do tipo, tá ligado? ali é bem sinistro eu que o diga que uma vez já levei um carreirão que olha, ficou marcado vamos continuar, Bruno vamos combinar um negócio se acaso acontecer qualquer coisa a gente vai sair correndo galho quebrando não vai dar pra esconder a câmera mas tem galho quebrando ali das árvores se acontecer alguma coisa a gente vai sair correndo tem uma porta aberta do carro tá mas deixa eu falar pra você deixa o like aí, rapaziada pode ser macaco, mano sei lá a igrejinha, velho capelinha ah, tô ligado acho que é a marinha é bem na entrada aqui, ó mano, me dá um negócio quando eles entram sem pedir licença, velho aparentemente sim essas garrafas estavam aí eu não mano as garrafas não estavam as garrafas? eu não consigo decorar mas tem muita pegada aqui, ó tem muita pegada mano, aparentemente, Bruno aqui não mudou nada eu só não lembro se esse aqui tava quebrado tá ligado? que esse aqui era igual esse eu acho que tava, mano isso eu não sei ó, um ovinho aqui, ó a gente tinha visto outra vez não tinha visto o ovinho? não lembro bom, ali também continua a mesma coisa aparentemente cuidado pro bicho, hein? tá ligado mano, ainda mais tipo assim, ó é pra você ir num lugar assim, abandonado você tem que ser luz o que eu quero dizer quando você faz uma oração você vai atrair coisas boas pra você você vai ser a luz no meio das trevas se tiver trevas no local, tá ligado? a noite eles tão ali a noite o que acontece? o que acontece a noite? a noite tu fica com mais medo a noite tu fica com mais pensamento assim é vamos supor ah, será que não tem gente aí? será que não tem sei lá, tá ligado? tu fica com mais medo tua vibração vai baixando porque tu vai ficando tenso vai atraindo coisa ruim aí imagina os dois ali que supostamente eles não fizeram oração entram no lugar sem pedir licença isso aí não é uma crítica tá rapaziada quando meu canal era de exploração eu fazia isso eu achava normal mas quando a gente vai aprendendo mais o sobrenatural e aprende que ele é muito perigoso a gente vai melhorando tá ligado? então a vibração deles tá lá embaixo eles tão com medo tão né tão tenso o que acontece? vai atrair espíritos pra eles se eles não tiver protegido com oração colares enfim realmente o espírito pode atacar nele agora se você tiver com a vibração alta tipo assim ó isso é a minha opinião sabe o mal nunca vai ter mais força que o bem tá? o mal nunca tem mais força que o bem se tu tiver num dia que tu tiver certinho com oração coisa do tipo proteção legal o mal não vai conseguir encostar em ti agora se tu já tiver num dia meio assim tu vai gravar tua vibração tá lá embaixo não fez oração o mal sim pode encostar em você tá ligado? e não é brincadeira tem muita coisa não tem só só espíritos ruins não tem só obsessores tem criaturas tem demônios então não é brincadeira rapaziada eu acho que nós deixou fechado isso aqui ainda com certeza vai gente aí né tem que pensar tudo ali ainda se a gente bater se a gente bater um holopote assim e tiver algum bicho vai iluminar o olho vai iluminar vai ô loló alumeia brunão vamos acerelar aí um pouco acerela lolo a gente tá de noite a gente não entrou na casa ainda então a gente vai tá aquela averiguada pra ver se tipo assim tipo se mudou alguma coisa se não mudou porque não adianta não a gente até chegar passa no K2 pra ver o que acontece e não saber se tem alguém ou bicho ou algum do tipo ixi K2 mano pode crer toda vez que a gente veio aqui tava muito barro de chuva é a primeira vez que a gente tá pegando ela dentro assim tá ligado olha aqui os galhos parece que tiraram os galhos do caminho tá ligado daqui tá com muito mais mato mano eu penso assim o Lolo já fez vários vídeos falando meu canal não é sobrenatural o K2 ali é só por só por curiosidade rapaziada se tu tá com o K2 na mão então teu canal não é só sobre exploração então já tá evoluindo pro sobrenatural isso não é ruim ele tem que entender isso então ele pedir licença antes de entrar no local não vai fazer mal pra ele se ele não acredita eu não acredito que pedir licença vai ajudar alguma coisa tá bom mas também ele tem que entender que não vai fazer mal pra ele pedir licença então seria legal ele pedir licença já é uma forma se tiver alguma coisa dentro da casa já vai dar uma apaziguada tá ligado fora que eu digo o essencial é oração antes depois que sair do local também e orar e pedir pra nada ir junto com ele vai ajudar muito eles na exploração tá ligado da outra vez que a gente veio aqui isso no mato que a gente vai parar do carro aqui ó aqui assim ó a serela lolo é no lago mano uma barulheira de sapo então só recapitulando também da p*** da última vez que a gente veio é por isso que eu falei que eu acho que vieram aqui mas tá torto vieram aqui e mexeram porque ó ó como estão os troncos parece que limparam mesmo sabe o casarão e da última vez que a gente veio a gente foi pescar lá no lago e a gente escutou muita voz aqui mano e lembra que a gente quando a gente tava saindo já dois carros atolados na vida porque tinha chovido e tal eles atolou bem pertinho daqui então supostamente todas aquelas vozes que a gente escutou era desses dois carros que a gente viu atolar lá na estrada mas enfim vamos ao assunto o bagulho a gente tá aqui novamente mano e vamos lá eles casaram aqui o Bruno tá preparado? não eu também não mas vamos lá então vamos eu não tô na coragem com você eu não tô não bom eu lembro que esse cachote não tava nessa posição não isso não tava aqui o que que é isso? eu não sei o que que é eu não lembro de ter alguma peça aqui fora olha o tamanho da aranha ali eita é armadeira é armadeira é armadeira ela tá sem uma pata então tá com sete pata mano tá com sete pata tá faltando uma pata né ó Bruno parece que tá faltando coisa aqui não tá faltando muita coisa mano muita coisa nossa tava cheio de coisa aqui mano lembra que tinha um quadro aqui ó verdade que tinha várias vários familiar aparentemente né mano que isso mano pegada aqui nesse bagulho preto aqui ó não tinha essas pedradas não filho brudão brudão tô muito contado hein parça brudão tô muito contado hein parça tem todas essas botas elas estavam aqui ó mamãe o vídeo do react tinha aquela porta ele fechou mano qual? aquela porta ele fechou ó tipo com tudo mano deu pra ver? deu deu pra ver ela fechou assim ó tipo dá pra ver que nem tinha ninguém atrás porque ó é aparelho ele já tá ligado? uhum ó o passando de mim por cima mano ó isso daqui eu lembro isso tava mais pra cá se eu não me engano e tinha outro móvel aqui mano é com certeza o pessoal entrou ali né vamos pra frente que eu tô meio agoniado aqui quer dizer já tava revirado né mas acabaram de piorar o bagulho tá ligado vamos lá vai morcego cara nossa bruno que dó mano tão acabando da casa mano porque porque senão a gente teria visto isso aí é bagulho de perto da roupa tá ligado uhum deixa eu ver esse quarto aqui cuidado que tem a aranhona que mora nele hein mano mora no chão o bruno é um sauaranhona que mora nele mano lembra oh mano tá meio estranho isso aqui ó eu não vou ter coragem de entrar aqui tem uma lona bem num cantinho aqui em cima de alguma coisa tá ligado uma lona preta em cima de um bagulho em cima de um no cantinho deixa eu ver tipo olha ali ó parece que tá cobrindo alguma coisa olha ali verdade não tá estranhou mano tem tá muito revirado mano aqui era coisa que não acabava mais parça eu vou arrancar essa lona mano vai tomar cuidado se tiver alguma coisa perigosa tem alguma coisa não tem nada tem nada tem aquele cara tá ligado na posição que tinha também não tá mais aí né não não tá mais não tá mais aqui não uma coisa que eu já tô percebendo que o Brunão tá diferente rapaziada desde a entrada o Brunão já tá falando pro Lolo que não tá com coragem de ali eu já vi outros vídeos do Brunão a noite ó vocês prestem bem atenção nisso a noite em locais assustadores também e o Brunão tá toda a vida brincando vocês estão notando que o Brunão tá sério vocês estão notando que isso pode ser os seres de luz ajudando é querendo impedir que o Brunão faça isso tá ligado eu já falei pra vocês quando você estiver no lugar e parece que estão com muito medo ou coisa do tipo pode sim ser os seres de luz fazendo que você saia dali que tem alguma coisa muito perigosa ali tá ligado então pode ser essa atenção pode ser só um aviso pra ele não entrar sair fora dali logo tá ligado é por isso que nos meus vídeos quando eu vejo que tem alguma coisinha me falando assim não, não é pra ir não é pra ir eu acabo o split box eu acabo o turno de vaso tá ligado tem que respeitar a sua intuição rapaziada a intuição pode ser seres de luz te ajudando tá ligado mano essas coisas estavam tudo ali ó tô levando as coisas tudo embora fio tô levando ali embora esse imóvel eu acho que ele tava aqui ó ele tava aqui ó né que era bem próximo desse assim ó mas tinha um berço aqui ó tinha um berço e depois continuação desse imóvel tinha outro imóvel aqui como continuação desse e esse daqui eu não tenho certeza que você tava aqui desse jeito essa gaveta eu sei que não tava aqui eu não tô com uma acenação boa não vocês tão vendo tipo assim a gente tá com medo tipo a gente tá com medo só que é uma acenação diferente tá ligado vocês tão tão percebendo isso rapaziada isso aí já é a intuição deles são seres de luz avisando não tá legal tchau vaza daí que vocês vão se dar mal tá ligado é sim não sei mano o escotão o que? peraí o passo? o passo? parecia que eu tinha escutado o passo ali não brinca mano eu acho que vai dar eu acho que foi o clássico levantando que eu pisei a porta aberta aqui ó tava aberta essa não não porque quando nós saímos nós saímos pela cozinha lá ó nós nunca saímos por aqui pode crer será que estouraram a porta? vai tirar algo mais rápido sei lá ó tem pegada é uma recente ó olha aqui ó indo pra fora ó tem muita coisa mexida que tá diferente muita coisa mexida é diferente muita coisa mexida jogaram coisa lá em cima tem um quadro que jogaram lá em cima mano será que é o quadro que tava ali na entrada? pode ser que seja não é o que tava na entrada não mas jogaram o quadro lá em cima porque os caras nem faziam os malos essa caixa eu não lembro dessa caixa e aí? com certeza teve gente ali mexendo roubando né galera então aparentemente pra nós tudo mudou praticamente e lá o lugar já era bem bagunçado e se você decorar o que tava ó eu reparei que tem uns marcegos aqui toma cuidado ó cuidado que é isso o problema? é o Batman rapaziada segura nossa farsa do céu mano o Lolo já tá com o escapamento já gritando né eu lembro que ela tava aberta eu lembro é não sei se tava aqui em cima mas eu lembro desse livro aqui eu também lembro ele tava nesse comando também eu lembro nossa isso aqui não tinha esse comando cogumelo cogumelo mano tá crescendo como é The Last of Us The Last of Us parte 10 parte 10 que que é isso? que que é isso? ah tipo é tipo uma agendinha ó lucros ó você ouviu isso? você ouviu isso? você ouviu isso? vai aqui dentro rapaziada tudo que eles estão mostrando aí até aí tem gente que acha que é fake ou coisa do tipo tudo isso pode acontecer esse barulho já aconteceu comigo passos acontece direto então não tô vendo nada demais que não possa ser verdade tá ligado? você vai querer lá ver o correto aí o que que seria eles fazerem? vazar tá ligado? vazar nem olhar pra trás você não consegue ver de onde foi é complicado pode ser bicho mas também pode ser gente pode ser sobrenatural os três tem risco passo passo parece barulho de sapo agora passo e aí mano vai indo pra lá deixa nós descer na cozinha tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Será que foi aqui o barulho? Mano, não era nem pra eles procurarem Cara, pra eu ter ido pra casa já Ok É aqui perto, mano Não é vento, mano É vento, é vento Não é, filho, não é vento, mano É vento, barça Olha esse gaveta aqui fora, filho Olha esse gaveta aqui fora, filho Vê se com um barulho aqui fora Vê se com um barulho aqui fora Bruno Sinaliza sangrando, viado Viado, o tanto de sangue tem no chão, filho Bruno, o seu nariz, mano Bruno, você tá bem, viado Bruno Bruno Bruno, você vai essa sangrando? Aqui, não, tá Sinaliza sangrando, viado Viado Vocês repararam Vocês repararam que antes de o Lolo falar O teu nariz tá sangrando Encosta alguma coisa no Bruno Que ele fica espiado, tá ligado Rapaziada Na minha opinião, aquilo ali foi um ataque espiritual, tá ligado Pra vocês verem como não é brincadeira essas paradas E aquilo ali eu digo, mas Pode sim ser um obsessor Não tem como a gente saber, não É um demônio, é um obsessor Mas na minha opinião, aquilo ali que fez aquilo ali foi demônios, tá Olha só Ó Viado, o tanto de sangue tem no chão, filho Ele percebeu que tinha alguma coisa ali perto dele Que isso, hein Bah, cara, que loucura Tá ligado Saiu? Vamo no hospital Ai Ah, não quer as coisas aqui nem pô Nem pô, mano Tá acendendo um pouco ainda Vamo embora Cruze Vamo lá Vamo embora, mano Tá O que? A porta da entrada da casa tá fechada Nem fudendo Ali, ó A porta tá fechada Nem fudendo Cuidado A porta do carro aberta, mano Vamo embora, filho Galera, tipo Rapaziada Saúde Se tiver algum médico Enfermeira Sei lá Pode ser alguma coisa dos nervos e sair sangue Pode ser também Mas na minha opinião Com barulho Coisa do tipo Ele viu que Alguma coisa encostou nele Foi, sim Algo sobrenatural E é isso aí, rapaziada Tamo junto Melhoras aí pro Brunão E é nóis Falou Tchau Tchau Tchau